Graça e Paz, o Salmo de número 121, no versículo 7, diz O Senhor te guardará de todo mal. Eu gosto dessa retórica que se permite o autor bíblico. Ela é interessante. Ele não hesita em empregar uma expressão, diríamos, algo totalizante. Porque ele poderia dizer, olha, o Senhor te guarda e te guarda do mal. Mas alguém, então, estaria autorizado a perguntar, e de que males ele nos guarda? De quais males, eventualmente, não nos guardará ou não poderá guardar-nos? O salmista deixa muito clara a abrangência da proteção divina, Do agir de Deus nas nossas vidas. Ele é aquele que nos guarda e nos guarda de todo mal. O seu cuidado é abrangente e envolve o nosso ser, a realidade das nossas vidas por inteiro. Não há uma área do viver que escape as suas atenções. Não há uma esfera da existência que fuja ao seu domínio. Neste cuidado podemos descansar. Nele descansemos, pois. E que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.